Então você vai morrer Meu Deus, lá vai ela Se meter Que? Caramba, dá pra jogar com a Ashley Que loucura Filhos Essa é a chance que ela tem Essa é a chance Que ela tem e de me conquistar de vez O que eu tenho que fazer? Acho o Leon, é isso que estava escrito? Tá, a gente tem um Lamparina Iluminar adiante Não tem nada pra pegar aqui, aparentemente Ai, ai Essa é pra ser a parte um pouco mais terror do jogo, será? Tá, muitos animais Calma, calma, não tomei susto Olha o rato Mata o rato, Ashley Pisa nele Faz alguma coisa Meu Deus Ela não consegue matar nenhum rato É perigoso ela morrer pro rato Deixa pra lá Eu vou acabar morrendo pra esse rato Bom, pelo menos eu sei que tem um rato aqui, ó Nesse corredor, tá? A gente volta aqui depois Ok Hum Susa esse cavaleiro aí, hein É um relógio O caminho rumo ao mausoléu oculto Os ancestrais em repouso Os ancestrais em repouso respondem à hora escolhida Se procurais a bênção do senhor Tendes coragem e não temeis a escuridão Hora escolhida Ah, Ashley Você não consegue quebrar um vaso, porra Ué Qual que é a hora escolhida, cara? Lê um livro aí, Ashley Deve ter uma lore em algum lugar Tá, aqui tá aberto Muitos quadros, hein Muitas artes barrocas, ó Vaso no chão Você podia, pelo menos, achar umas munição Pra dar pro Leon, né E tudo mais Ele ia gostar mais de você Tá, a gente tá em busca da hora sagrada Elevator Não temos a chave Raposinha Corujão Mais um pelicano Tatu Olha Muitos e muitos e muitos bichos Avião Não sabe abrir também, né Ok Ela tem um inventário? Ela tem Tecnicamente ela tem uma maleta Ixi Ixi Ah, uma escada Deve levar pra uma sala secreta Ou algo assim Caramba, você é muito inteligente Pega então Ah, não vi nenhuma dica sobre o horário sagrado ainda, né Será que o horário sagrado é 22 e 22? Ah, molho de chaves Chaves Opa Molho de alguma outra coisa também Olha aqui, ó Olha aqui, ó Pra enfiar o cubo Vixe, ó Falei Falei que tava sus Essa armadura Cara, e se eu prender ela aqui Caralho, o cara é muito inteligente Vem cá, otário Sobe aqui Não, não parou Tá andando pra caralho Ei Ei Ah, ela parou mesmo Ah, ela para e volta Para e volta Ah, mas eu não posso prender ela O jogo não me dá essa opção Ah, aí é ridículo Seria perfeito, né Eu nem sei mais onde eu tenho que usar a chave Ah Duas estátuas Carambolas Calma, calma Filhos Não sei se foi uma boa ideia eu subir aqui Eu, eu, eu lembro que uma chave É aqui, né Do lugar que eu tenho que abrir botando a lamparina Mas ele não me deixa botar a lamparina Então A não ser que ele vai me deixar Depois que o bicho passar pra cá, ó De repente Eu nem sei se o bicho vem aqui, ó Vamos ver se vem Vem Ah, mas vem Mas eu preciso dos dois bichos aqui, cara Ele é burro, ó Tá voltando e os caralho Ei Aqui eu sei que tem, né Usa Ah, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Segunda chave Óbvio que vai ser a última Ah não, foi a segunda Ok Frasco elegante Ah, tinha que ser alguma coisa útil, mano Tá Ali tem o elevador Pô, mas eu queria muito usar nessa outra Ai Realmente não posso Ui, calma tio Cara Esse é um problema, hein Vambora O cara é bom O cara não é ruim Sai Desce Depois o Leon vem cuidar de vocês Imagino que ela vai dar essa chave pro Leon depois, né Vixe Gente, eu não sei o horário ainda, tá Se eu tinha que apreender ele lá, fodeu Olha, dá pra salvar o jogo com a Ashley Nota do bibliotecário O emblema A chave pra sair desse lugar maldito é o emblema da família Salazar Pra encontrá-lo, devo me arriscar no local onde aquelas armaduras amaldiçoadas esperam O mausoléu subterrâneo Ó, senhor misericordioso Coloque sua justiça virtuosa sob o usurpador ímpio O monstro maníaco Ramon Salazar E que a luz azul abençoada proteja seu servo eternamente fiel Tá, vamos salvar É, a gente ainda não tem o horário Acho que aqui tem outro lugar pra usar a chave Bilhete escrito com pressa 11 e 4 Relógio Ah Talvez Só talvez Toma Tá, é a última Safira Nice Tava precisando de uma corzinha diferente É, mover Quanto que era? 11 e 4? Meu Deus do céu Calma 11 e 1 2, não 1, 2, 3, 4 Bingo Sala secreta Adoro Puta merda Calma menina Calma A gente vai dibrar São muitos anos de zombies aqui, tá? A gente vai dar aquela dibradinha básica Não se desespere Vem, seu otário Vou até coçar meu olho aqui Ué Parou? Vou ter que esperar ele chegar aqui Ele é bem burrinho, pelo visto Uh, mas ele vem Ele passa nessa porta aqui, mano Com esse cabeção Talvez desse pra eu passar atrás dele ali, ó Mas eu quero iscar Não quero Ué Ah, é um bait Demora que ele para também, né? Como é que eu sei que ele... Como é que eu faço ele parar? A luz Ah, não sei se foi a luz, mas eu sei que eu tô passando Meu Deus Eita Nossa Fudeu Calma, Ashley Ui Calma, agora são três, né? Por que eu voltei pra cá? O que eu tenho que fazer aqui? Tem que pegar o último Último coisa agora, será que funciona? Funciona nada Calma, aqui não tem saída Calma, tem um ali Outro tá aqui Não sei se são dois ou se são três agora Acho que são só dois mesmo Sai do meu caminho Por favor A luz A luz congela ele A luz congela ele Corre, Berg Ué, é um memorário, será? Ué, é um memorário, será? Meu Deus Corre Corre Ok, tamo bem demais Mais um elevador secreto Nossa, mano Esse monte de vaso que a gente tá deixando pra trás Tá me dando Periquiti Ah Ativa Eles tão vindo, pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus Rápido Caramba Caramba, mas não para de achar sala nova Que loucura, vagabundo Pois é Aqui a gente tá onde? No mausoléu Não é Aqui que tá o emblema que a gente precisa, então Ah, ela vem mais puzzle Águia Cervo Cavalo marinho E cobra A gente vai ter que andar tudo isso aqui com o Leon depois Ó, aqui tem a cobra Ah, é claro Cada um Vai ser um problema Cervo Ai Cavalo marinho Vai pra trás Águia Rápido Ui Ah, elas travam na luz ali Mais um puzzle Mais um puzzle Acho que é só botar a minha luz em cima Toma Ah, não é só botar a minha luz em cima É trocar as luzes de lugar Aqui é uma lua Ok, ok Tranquilinho 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 Só pra É o famoso Encher linguiça Né, chat Vamos dar aqui a lanchidinha Mas é aquele puzzle Que até Uma criança de 5 anos Resolveria Lá está o que procuramos Eu acho Insígnia da família Salazar Olha, pelo visto É uma família de cornos, né Porque esse é um problema É dar uma porra de um Ih Ah, não Corre, Berg Ah, ferrou Eu vou dar de cara com os outros Se bem que os daqui estão congelados, né Puta, mas eles estão no meu caminho Olha Esmeralda E agora O que que eu faço? Ah Nossa Isso é perigoso, tá Ok, passamos Ui E agora eu não tenho mais A minha lamparina Só correr mesmo Nossa Tem que chamar o elevador Ah, não Só abrir Só abrir Ai Adeus, otários Easy, easy Puta, mas não acabou ainda, né Ainda tem os daqui Tem que voltar lá Onde bota o emblema Ai Que beleza Agora eu realmente vou ter que fazer o círculo Calma, calma Bem aberto Easy Muitos anos de zombies Falei que a gente ia jogar zombies hoje, porra Corre, Berg Agora eu não sei mais o caminho Deve ser pra cá É, aqui mesmo É o elevador daqui que eu tenho que pegar Vem burros Baixa Calma, não é aqui Ah não Ah, é aqui É aqui É aqui Ali eu precisava da chave Cheguei Toma Por favor, Leon Vem me salvar Ele save Marou Rapidinho E o Leon tá lá na gaiola ainda, né Let's go Ah, que conveniente Caralho Mas o Leon também Ele é um safado, né Acho que sim Não é bobo, garoto Caralho Esse é o Ferumbras de verdade Que isso Tá nem aí, filho Já achei em quem que eu vou ter que gastar minha Magnum, tá Fim do capítulo É, isso foi um capítulo mais doideira, hein Situação medonha Zero mortes pra variar, né Precisão dessa vez foi um pouquinho mais baixa Mas é porque É Os cachorros, né Os cachorros deram uma dificultada Vambora Próximo capítulo Sem a Ashley agora Que loucura Mas agora que tava pintando um clima, né Ih Ah, mas olha aí Tem mais clima pra pintar Ih, esse é um clima Então O que aconteceu com o Ambar? Desculpa Nada ainda Ah, mas a gente vai jogar com a Com a Ida também Tá causando uma bela comoção Tudo vai dar certo no fim Desde que você mantenha seu cachorrinho Sob controle É um bom garoto Previsível Certo Fique com ele Mas não venha chorar pra mim Se for Mordida Olha Tá, não vamos jogar Capítulo 10 Não mudou nada Ó, a gente não tem Nada pra vender Porque A A coisa não pegou quase nada E tudo que ela pegou Tá com ela ainda, né Ela não conseguiu entregar pra gente Vamos aqui pra sala do trono Mas não antes De eu passar Por onde Se bem que eu não consigo ir lá Onde ela foi ainda, né Como é que aconteceu aquilo mesmo Ela foi raptada Como é que ela foi parar lá em cima Ela entrou numa porta Foi levada Ah, sei lá, cara Qual que é o lugar mesmo? Caixa com fecho de quadro É essas salas aqui, ó É nesse andar mesmo Então a gente tem que Cara, eu não sei como chega lá mais não Tem essa escada Mas essa escada não foi derrubada Né As salas não se conectam nunca Como é que ela foi Como é que ela foi parar lá em cima Eu não lembro Aquela gente Ah, não Foi aqui, né Foi logo quando abriu essa Ah, dropou os itens dela aqui Foi logo quando abriu a porta Das estátuas É verdade Cavaleiro impiedoso Procuro uma alma corajosa Disposta a se livrar Daquele cavaleiro monstruoso Mas atenção Ele é muito mais forte Do que os outros Ele matou o nosso melhor homem Com um único golpe Tá no mausoléu Oito espinélios? Caralho Tudo bem Eu guardei minhas munições de Magnum Por um motivo Ahm Tá, então é pra cá mesmo É Filhos Presta atenção Hora de explorarmos tudo De novo Ó, Leon Ela deixou Muitos Presentes Pra você Viu Cadê? Era aqui Que ficava o rato Tá Ô, seu desgraçado Ah, mas que insuportável Toma Será que eu não vi O terceiro rato ainda, cara? Vou ficar esperto Pro barulho dele Ah, esse bagulho É em outro andar A gente vai pra biblioteca Tá, aqui vai ter bicho Vem Toma Toma Tranquilo Deixa eu já Ir pra lá Logo Pô, aquele Tem um baú Atrás dessa porra Desse bagulho Como é que eu vou pegar Aquilo ali, mano? Ô, oi Tô aqui Vamos me bater? Ai, caralho Perfeito Mais um espinélio É verdade O bom das armaduras É isso Eles dropam o espinélio Cara, ó Então agora Eu já tenho o espinélio O suficiente Pra comprar o upgrade Aqui era só isso Aparentemente Ah, não Tem um bagulho aqui Ó, pra meter o cubo É Toma Quê? Caralho Uma R Fuzil de assalto CQBR, cara Vixe Olha o tamanho Dessa porra Nunca vai caber aqui Vamos ter que comer Esse peixe Primeira coisa Come o peixe É Isso aqui usa munição do quê? Posso fabricar A munição dela Se bem que eu não sei Fabricar a munição dela Não deve Não deve ter munição Não deve ser A de submetralhadora Será que é? Deve ser, né? Deve ser sim Na verdade Mano, eu vou ter que deixar Isso aqui E vir buscar depois Cara Tá ligado? Nem tô precisando De munição Pra ser sincero Tem que me livrar Dessas minas Aderentes Essa aqui Essa R Vai ficar aí Por um tempo Chat Depois eu Volto Depósito Eu sei Mas eu não posso Fazer depósito daqui Posso? Não posso Filhos Posso? Como? Ah Eu posso clicar nela Ah Mandar pro depósito Nossa Isso aqui É muito easy Era assim No original? Não Caramba Tá Aqui Foi tudo Então, né? A não ser que tenha uns Vasos por aqui Que ela não quebrou Mas Acho que não tem Pra cá Ele não passa Mais um cubo É Toma Olha Um gatinho Ah Uma lince Lince dourado Esse deve ser valioso Já foi Aqui também Tá Tem mais pra cá Ele consegue descer aqui? Não consegue? Que destreza Mas ele vai precisar Porque não é lá Que vai pro mausolé Ó Aqui eu tô em cima Ó Posso derrubar a escada Agora Eu ainda tenho coisa Pra fazer Pra lá Não foi tudo Ainda Eu acho Eu vim daqui Se eu não me engano Foi daqui Que eu vim Não Não vim daqui Eu não fui ainda Pecetas Aqui foi onde eu matei o rato É que aqui eu tinha duas opções de porta De caminho no caso Daí eu peguei Aquele ali Eu não tinha descido aqui É verdade É aqui que vai pro mausoléu Na real Aqui vai ter bicho pra um caralho Pecetas Não quebra Let's go Se prepare Olha Aquele é o cavaleiro É ele Cavaleiro impiedoso Caralho Isso aqui tá parecendo uma valquíria Do God of War Tá Já puxa a Magnum Filhos Não tô pra brincadeira Não tô pra brincadeira Deixa eu até fazer um negócio Pronto Não vou dar sopa pro azar não Nossa Mas tem muito cavaleiro Se todos eles despertarem de uma vez Eu tô Basicamente fudido Estou basicamente fudido Presente pra você Daqui a gente não Brinta em serviço Tá Começa stun Não serviu de nada Vou ter que matar os pequenininhos primeiro Caralho Ui Pronto Tranquilo Agora é a sua vez Gamigo Qual foda vai ser Eu conseguir Um ângulo bom Nessa arma Que é uma Víro Ai Ai Nice Dois tiros ainda Não deu nada Cadê o Easy Quatro tirinhos É Isso Resolvemos o problema Mas tem mais problema A frente Ah não Se bem que aqueles ali Não vão se mexer Não sei que eu Quebre as luzes Pô mas eu quero mais É quebrar as luzes Esses caras não dropam Espinelhos Eu não tô nem aí Se eu tiver que Será que dá pra Tipo quebrar as luzes E aí É Aconteceu um grande cocô Eu tô com pouca vida Cara Vou ficar dando Só pra pôr azar Eu não passo aqui não O Leon não cabe Eu vou ter que realmente Quebrar a luz Não é essa luz Que tá segurando eles É a outra Ué Munitions Munitions Não posso tocar os sinos mais Deixa eu ver se não ficou Outras munitions Por aqui Caramba Quanta peseta Tá Como que eu vou passar Desses caras Será que tem uma granadona aí Mas não faz sentido Eu nem tenho granadona Pra mandar Inclusive Só tenho flash Meus tiros Não parecem fazer nada No inventário Eu também não tenho nada Qual que é a ideia Aqui Cara Será que não é agora Isso aqui Ou será que tipo Só não é pra eu passar Aqui mesmo Qual que é o meu objetivo Mesmo O que que eu tô fazendo Eu tenho que Chegar no Salão da onde Das águas Não Não é o salão Das águas Onde que ela falou Que vai rolar Uma festinha Aida Onde que era Mesmo chat Sala do trono Ah Então Eu acho que Eu só não consigo Passar aqui mesmo Então Beleza Então Aqui era só Pra matar O bichano Eu acho Né Eu nem vi Onde é Sala do trono Bom Em teoria Eu peguei Os bichos Tudo Só que tá faltando Um rato ainda Cara Onde que tá Esse maldito rato Onde que ele pode Tá mesmo Salão nobre E biblioteca Biblioteca É aqui Salão nobre É aqui Então ele tá aqui Nesses arredores Filho da puta Desgraçado Vamos voltar Pela biblioteca Pra gente ver Se a gente encontra Presta atenção Com o barulho De rato Chat Aqui é o que? Ah tá Aqui é pra eu voltar Pro salão Pelo outro andar Vou ver se não tá aqui Mas aqui não tem nada É Não é aqui É não é aqui Cara Definitivamente não é aqui Dentro da biblioteca Cara Ali não tinha um baú Pior que não Porque não tá Marcando no mapa Nossa Então Ali o que tinha lá Eu já fiz Na minha cabeça Tinha mais coisa A gente pode até voltar Por aqui Por aqui Opa Ah nossa Eu achei que era o barulho Do rato Cara Era a porta Fechando Meu Deus Eu acho que todos os ratos Até agora Foram bem fáceis De visualizar E até de ouvir Então talvez A gente só não Passou por ele Ainda mesmo Ele tá muito escondido Ah tá Aqui é pra onde Eu tenho que ir mesmo Né Bom Vamos passar no mercador Agora Eu tenho Muitas coças Pra fazer No mercador Oito espinales Ai que delícia Tem O que você tem É pólvora Que você não tinha antes Striker Caralho É sério mesmo Caralho O colono Vai adorar Já existia Isso aqui No original O MW3 Copiou Do Resident Evil O Resident Evil Copiou do MW3 Resident Evil Com o MW3 O Resident Evil Entendi Caralho Mas Comparar Vamos comparar As máximas O que importa É as máximas Nossa A Striker É muito melhor Chat O poder máximo Dela é 16,2 O da minha atual É 12,8 A cadência de tiro É maior A precisão É maior Só a velocidade De recarga Que é bem pior Mas A capacidade de munição É o dobro Ou seja Já vi que a Striker Vale muito a pena Quanto que vale Vender minha 12 atual? Noventa e cinco mil Não servem pra nada No tubo Ah, o primeiro Eu pudo fazer Minhas joias aqui É... Azul Aqui Perfeito Bota um X3 Confirmar Não Tá Já tá confirmado Na lince negra A gente vai mudar Agora Bota uma roxa Aqui Bota uma vermelha E bota Uma amarela É isso Show de boela A verde Será que Deixa mais caro? Não A roxa é melhor Não que mude muito Perfeito Esse aqui É só pra venda Tá Vender Brasco elegante Luminário Barboleta Lince dourada Cento e vinte e um pau Bom preço nisso aí Tá Posso vender a shotgun Agora por noventa e cinco mil É que ela já tá toda Turbinada, né Filhos É Pelo amor de Deus Tamo bem Repara aqui também Não, vamos ter que fazer essa troca, cara Vamos ter que fazer essa troca, velho A arma realmente é boa Trinta e oito mil Lembrando que eu tenho a M4 agora, né Meu Deus Eu tenho a M4 Bom, vende então a arma motinha aqui Posso vender a M4 se eu não quiser Estranho Isso aí vale uma nota Você vai causar um espetáculo de fogos de artifício com isso aí Vou causar Tá, eu tenho 173 mil E posso dar aquela turbinada Se quiser sobreviver lá fora Melhor turbinar o equipamento Deixa eu ver um negócio Posso ajudar com boas viagens Acho que agora eu consigo colocar A R aqui Não consigo, cara Meu Deus Ele ocupa um corredor inteiro, velho De munição Cara, a real Eu não vou conseguir levar 5 armas comigo, tá ligado A não ser que eu abra mão De muita coisa Deixa eu vender esses Esse bagulho que eu não tô usando Que tá só por espaço Minas aderentes Pode vender essa porra Bom, já vou aumentar o poder da Striker uma vez Que eu sei que eu vou querer Passando a entender seu gosto, amigo Ahn A velocidade de recarga dela que é ruim, né Vamos aumentar uma aqui Pode aumentar o poder mais uma vez Eu já posso comprar o cupom, né Eu já posso comprar o cupom, né Porque eu falo o seguinte E se aparecer E se aparecer Uma outra pistola, né Porque eu tô pensando em usar a maleta na pistola Né Na minha Red 9 Porque é a arma que eu mais uso No final das contas Mas eu tô tipo Ah, e se aparecer Uma arma Uma pistola melhor Mas não vai Porque a gente já viu O jogo já me falou todas as pistolas Eu já vi todas elas E eu já decidi que a Red 9 é a melhor Então é a arma mais certeza Que eu não vou trocar Pode ser que apareça outra 12 Pode ser que apareça outra Sniper, né Quer dizer, tem a Magno Mas a Magno eu uso quase nunca Então a escolha mais sábia É utilizar A melhoria exclusiva Na Red 9 Né É o que faz sentido Ah, mas não é isso, Hayashi Porque É Vai ter um negócio Filho, não tô nem aí Você já assistiu Você já assistiu lá no No canal do Alanzoca, cara No BRKS Edu No Funk Black Cat Você já assistiu no Play 2 Do seu tio, cara Então eu não quero saber Eu tô fazendo a minha gameplay Que eu nunca joguei Nunca joguei Nunca assisti Entendeu? Então é isso que eu vou fazer Cupom de melhoria exclusiva Vamos mexer nela Red 9 O que? Eu tenho que gastar 100 pau? Além do bilhete dourado? Que bom Escolha uma arma estranha E eu faço ela cantar Aí é ridículo Eu tava achando Né? Que já tô Já não me basta 30 espalhos Eu tendo que gastar 100 mil coins Não Aí não quero Vou aumentar o poder Em 1,5 Tá ligado? Tipo Beleza Vai ficar ali 1,5 Vai ficar 3 3 e alguma Quase 3,5 De poder Mas Isso que ainda pode aumentar mais Né? Mas 100 mil? Não Eu vou gastar 100 mil Em outros lugares Primeiro, né? Quando eu tiver Com muito dinheiro Sobrando Aí talvez Não Não é Pelo amor de Deus Ah É de graça? Ah Entendi Entendi Não Mas é porque Aí é um bad game design Né? Chat Ele tá me mostrando O valor Eu tô achando que é o valor Né? É porque Esse é o preço Se eu tivesse upado tudo Né? Chat Se eu gastar 100 mil Eu vou matar vocês Caralho Eu vou dar um Save Eu vou dar um save E se gastar Os 100 mil Eu vou voltar Um por um No chat Da timeout Usar cupom De melhoria exclusiva Bom mesmo Obra prima Conquista alcançada Não gastei 100 mil Fiz na arma certo Fiz na arma certo Ok Agora o cara está Com uma obra prima Chat Agora vale até a pena Eu meter aqui Ó 45 mil Poder Porque aí 1, É 2,40 Vezes 1,5x Então eu tô com 3,6 Que chat God Pelo amor de Deus Vocês já jogaram em 2005 Já jogaram no Alanzoca Jogaram no Edu Jogaram no Max M&M Jogaram no Cellbit Vai cagar Vou dar uma arma De acordo com suas necessidades É uma beleza Posso ajudar Com boas viagens É Não, mas eu tenho que Eu tenho que fazer Caber agora O AR Cara Deixa eu ver Qual munição ela usa 20 balas 20 balas Eu tenho dela 29 balas O que eu tenho 29 balas É que ela já vem Com o pente carregado Né Cara Eu não sei qual bala A AR usa Será que é a bala de rifle É a bala de rifle Munição para fuzil Nossa Então é um grande cocô Né Não tem como Pelo amor de Deus Não tem Não tem munição Que 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 guente Né Pô É a munição mais cara De fabricar E eu já Não vale É Já Não Já não quero mais Já estou pensando em vender Essa M4 aqui Né Quanto que ele paga Nesse M4 Boas vindas Uh O que vai comprar 20 pau Só Eu estou com medo De vender E depois Ela fica boa Porque vai começar A vir muita munição Mas não vai Sabe por que Porque Senão ficaria muito roubado A A A Sniper Fora que Eu posso comprar de novo Se eu quiser Né Ele me deixa Recomprar armas Que eu vendi Quanto que custaria Se eu quisesse 40 mil Caralho Você é um filho De uma puta Mas eu não vou comprar Eu já sei Já decidi Então agora Com 78 mil Eu posso Upar a Shotgun Só vamos Vagabundo O cara é bom Usar de recarga Uma arma ajustada Pode compensar Uma falta de belícia Amigo Sente só como fica Parceiro Perfeito Um perito feito Você deve notar A diferença Ainda sobraram nove Desses bagulhos aqui Tem coisas Que o dinheiro Mas por enquanto A gente não precisa Não vai acabar morrendo Perfeito Só vamos Let's go Pro nosso objetivo É pra cá? Não Tamo bem A gente só não tem Tanta munição E não temos Granado Mas tudo bem Ah Que isso é a dengue? Ah porra Esse tá diferente Do outro Olha mais Monstros da porra Monstros da porra Mas fala da minha pistola Tá forte O cara é stonks O cara sabe analisar O que tá acontecendo Ao seu redor E fazer uma grande Decisão de gameplay Ué Cavalo Esse é diferente Do outro Porque o outro Tava O outro Não tinha os olhos Verdes Recetas Crônicas da busca 1 Julio Dois anos após Meu despertar O mestre Ramon Atribuiu a minha honrada Tarefa de melhorar As falhas da nossa forma humana Procurando a perfeição Como servalem Nossos irmãos atrópodes A essa causa Devotei minha vida De bom grado Janeiro Quatro anos após Meu despertar Minha tentativa De transfundir o líquido Prio Para o corpo Na beira do sucesso O ventre É a chave Uma alma pura Demonstrou ser um objeto De estudo Extremamente maleável E adaptável Janeiro Seis anos após Batizei essas larvas sagradas Carregadas nos ventos Das escolhidas de Ui Como o meu próprio nome Elas carregarão O prestígio Do meu sobrenome Como se eu tivesse Criado com a minha própria Carne Agora os Ui Estão tão grandes Quanto humanos Adultos E continuam a se alimentar E crescer Consegui criar uma nova espécie O mestre Ramon Reconheceu meu trabalho E me abençoou com elogios Ele se afeiçoou Ao Ui E o nome Novistador Que significa O invisível Disseram-me Que vossa santidade O próprio Lord Sadler Também exprimiu Satisfação Com o meu trabalho Que é um extraordinário Eu mal consigo enxergar A ponta da minha caneta Tamanha as minhas lágrimas De felicidade Seu humilde servo Isidro Uriarte Talavera Caramba Será Será que tem alguém No mundo Que dê o nome Do filho De Isidro Uriarte Talavera Deve ter Vagabundo Deve ter tido Um maluco Cinco Cinco pólvoras Munichon Não pego Aquilo ali Ó Isso aqui Tá com cara De arena De boss fight Eita porra Caramba Tem que chamar Tem que chamar Ai bosta Um 38 anos de reload Não param de vir Não param de vir Ok Tamo bem Eita porra Meu Deus Não para Eita esse Ah não Achei que esse era De outra cor É que a Braseira deles É meio Azulada Ué Insta kill Ah tá Achei que eu ia morrer Mudou a câmera Eu assustei Vagabundo Acabou? Acabou Ou não Ou não Não mais que dois tiros Filhos Tô ouvindo mais um Ah Ah Desgraçado Agora Agora acabou Eu acho Ficou coisa Ficou coisa Ficou coisa pra pegar Lá atrás Visura dourado Calma Eu vou voltar Eu acho que ficou mais coisa Do que aquele vaso Eu não olhei direito Aqui atrás Tô saindo passando Por causa dos bichos Mubi Granado de mão Tem uma erva ali no meio Acho que agora sim Aqui em cima Eu vim daqui né Mas eu vim Tipo ao lado Daquele lá Ai 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 Depois tem que dar mais uma roupadinha Na minha faca né Porque agora dá pra Em teoria Dá pra Botar ela Com mais resistência Vixe Toma Agora eu tô com medo De ativar aquela alavanca E ai não consegui explorar A escada Que eu não quis subir Lá atrás Né Mas lá pelo visto Tem uma alavanca Também ó Eu acho que eu vou ter que Fazer os dois lados Então não tem problema Já vamos fazer aqui Pra não ter que Voltar de novo E dar cocô Ah lá São dois portões Bem demais Bem demais Não abre Ele vai ter mercador Desgraçado Agora acabou mesmo Perfeito Não deixei nada Pra trás Bom Aquele portão Eu devo voltar Por ele Depois né Cara eu gastei tiro De pistola pra caralho Aqui mas acabei Com mais munição Do que quando eu cheguei Eu acho Mais munição Tem que ter um jeito De baixar a ponte O que que tá pintado Em amarelo Ali embaixo Também Ah tem outro Ali ó O cara enxerga Esse castelo É realmente Um castelo O castelo Da Jimmy3Q É muito mais bonito Mas esse é muito maior Vixe Você de novo Acho que eu achei Um momento Pra usar magno Mais uma vez Ai bosta Não Ai que o bicho Tá chegando Meu Deus Já tá aqui Isso Mata eles Pra mim Tá calma É Ui Ah é verdade Eles não enxergam Eles só ouvem Isso é uma parte importante Do processo Do processo Do processo Nossa Que filho da puta Me deu um carreirão Me deu um carreirão Eu acho que eu me meti Num lugar Ah tem mais bicho Aqui Caminho Me dá um insta carreirão Pra onde Eu atirei Tá Vocês não tem Por que vim pra cima de mim Eu tô literalmente parado Eu não estou gemendo Perfeito O problema é que Quando eu Atirar Eles vão vir correndo Pra cá Então eu tenho que sair daqui Ah mas Puta merda Isso Mata Isso Isso Obrigado Bate 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 nele Isso Garoto Perfeito Perfeito Agora calma Deixa eu me posicionar Perfeito O que Não Essa foi mentira Não tem por que Ele ter vindo pra cá Eu fiz algum tipo De barulho aqui Meu Deus Minha arma ficou sem mira De novo O que é isso aqui Cara Ah Esse aqui é um guard Vem batendo Vem batendo Boa Garoto Deixa eu equipar Minha mira outra vez Aqui Não morreu Ai Nossa senhora Spray Não era muito Pra ele ter morrido Já Vamos ser sinceros Isso Mata o grandão Pra mim Ah ele morreu Minha pistola Minha pistola está potente Vagabundo Eu peguei chifre De alguma coisa Ok Deu bom Deu bom Acabei gastando Dois healings Mas é a vida Olha Olha Eu podia usar isso A meu favor Pra beitar ele Munição pra magnum Olha aí Até o jogo Sabe que eu tinha que ter usado A magnum Aqui Granada de mão Chifre do unicórnio Bom Acho que eu peguei tudo Mal usei minha 12 Minha nova 12 Ok Ah não são cavalos Chate São unicórnios Toma Olha Pelo escândalo Acho que eu sei quem é Vixe Ashley Ian Para Não Não chega perto Se machucou Cuidado Por favor Prossigam Não Não Para Por favor Não resista Querida Só vai Fazer o sofrimento Piorar Bastante Por favor Por favor E Fodeu Aqui Nos despedimos Senhor Kennedy Para Para Tran gasto Chili Ma Prossigam A Nossa Sabe porque eu me toquei Agora Eu nunca andei de carrinho Com a Ashley lá, né Era pra dois Aquela interação, não era? Eu nunca fiz aquilo, será que eu nunca mais vou poder fazer? Lá no Mercador, eu esqueci, velho Carambolas, estamos realmente Num poço gigante Cheio de o que, chat? Estalagmites Por quê? Porque elas não vêm do teto E Tite é teto Então o estalagmite vem do teto Estalagmite vem do chão Ó o susto, tá vindo, tá vindo Ah, não veio, vai vim, vai vim Ó, já tô preparado Tá na cara esse aqui Tá na cara Ah, tá, tá Não, mas tava na cara, filhos Tava tão na cara que eles não tiveram vergonha de colocar Vou colocar 12 na mão Que eu acho que é mais negócio por aqui Nossa, sabe? Hum, acabei de lembrar, chat Aquele grandão Aquele grandão Que a gente derrubou Da ponte Ele vai tá aqui me esperando É aqui o lar dele É aqui Eu não me esqueci Ai Ah, mano Bicho aquático não Ou era um mosquito? Era um mosquito aquático, cara Que isso? Ah tá, achei que tinha virado Outro bicho Ah, eu dei o água, cara Nos jogos Ah, rei otário Ok, vivo estou Ok, vivo estou Ah, mas eles vêm do nada Muito roubado Cara, olha o desespero Nossa, tem um monte de bala Ah, esse já tá morto Cara, eu já Eu tô andando em círculos? Tô Ah, tá Morreu, beleza Os olhos aparecem do nada Cara Essa foi uma só Essa foi bem dada Achigan Não tem espaço pro achigan Cara Ah, não Ah, não Tenho sim Peixe de água Doce De espécie Achigan De sabor Suave E nutritivo Restaura a vida Ah, já Bota pra dentro Já, ó Já fica full de vida Logo Libera espaço Mas calma aí Mas calma aí Aqui vai ser o caminho Deixa eu Pegar o que teria pra cá Ah, tá Que beleza Bilhete do prisioneiro Mais um morto Faz quanto tempo que me jogaram aqui Os poucos restos de comida dados do começo acabaram e não nos dão mais nada As dores da fome e da sede são insuportáveis Sem ter como matar a sede, a maioria recorreu à água escura O primeiro transformado foi Hermínio Ele tava tão fraco que não conseguia nem andar Mas de repente enlouqueceu Ao fim da sua fúria, dois tinham morrido Acho que não devemos beber aquele líquido sombrio O querido Abelardo também morreu Mas lutou até o fim Agora só me resta honrar os corpos e rezar Para que suas almas encontrem paz Ó senhor, por que nos testa assim? F pro Abelardo, chat Coroa elegante Nice, hein Olha, vai cinco joias nessa porra Que loucura Ela por si só já vale 19k Mas calma, aqui não é onde eu achei que era Opa Ah, talvez seja Pera aqui Hum, ervinha amarela Essa é da boa, vagabundo Essa É da boa Toma Carai Ai, a gente tá A gente tá semi-infectado também, né? Ratos Ah, vocês provavelmente não são os ratos que eu preciso matar, né? Aqui o que mais tinha que ter era rato mesmo Assume Mais uma erva vermelha Pareidolha, chat Você sabe o que que é uma pareidolia? Pareidolia Eu não sei como é que fala em português É quando você vê Um rosto Em um objeto Vocês não tão vendo um rosto Nesse objeto? Parece um grande robô Morcegos É, o mercador vai tá aqui embaixo Caralho O cara se O cara se Se aventura, hein? Bicicleta Que tal comprar um mimo pra você? Adoro mimos Eu tô meio pobre Temos um besouro pra vender Então a coroa, cara Será que eu tenho uma cor de cada Breguenite? Não vou ter Caralho Ah, não tenho por muito pouco, cara Eu precisaria de uma gema roxa E não a vermelha Né? E aí daria todas as cores Que grande loucura Será que ele não vende uma gema roxa? Vende nada Ele vende uma vermelha Vou ter que esperar um pouco Já vem essa porra Caralho Eu tenho cinco safiras azuis Pô, então eu posso fazer o seguinte Eu posso comprar o cálice da explanação E botar três azuis, né? Sim, pra todas as outras Calma, tio Calma Aqui, ó Vamos fazer isso aqui Toma Toma Não é a redonda Meu Deus, chat É a retangular, mano Caralho Que grande destreza Nossa Eu vou ficar com esse item No meu inventário Por muito tempo agora Até eu juntar Porque a próxima Que eu vou juntar Que vai ser a roxa Eu já vou usar no coiso Então até eu juntar Meu Deus do céu Bom Tudo bem Tudo bem A gente tem que pensar No longo prazo O chat É um investimento Tá? Vamos... Vamos fazer mais nada Não tem mais nada Ah, receita de granada, hein Permite fabricar Ganhar as pesadas No recurso G E pólvora Hum A gente quer isso Facas precisam De um cuidado ocasional Pode ser a diferença Entre a vida E a morte 40 mil Meu poder aqui Eu vou guardar Não vou gastar ainda Eu vou aumentar o poder Eu acho Da pistola Mais uma vez Tá ligado? Tá ligado? É Que agora realmente Não tenho Não tenho coisas pra vender Daí não tá dando pra juntar grana Entendeu? Mas logo mais Logo, logo O negócio vai ser diferente Let's go Duchas de NL2 Emergencial Requerentes Hidro E arte Talavera É o nome do cara Data de instalação 2 de novembro de 2002 A instalação das duchas De nitrogênio líquido Solicitadas mês passado Foi concluída Atenção Nitrogênio líquido É uma substância Extremamente perigosa A exposição Ela pode causar Cegueira Geladuras E até morte Maneje com cuidado Geladuras É o contrário De queimaduras Olha aí Tá vendo? A gente tá aprendendo Aprendendo sobre Pareidólia Geladuras Eu só conhecia Geladeiras Ó Os caras Tavam tomando uns tragos Tá Pelo visto Eu tenho que apertar O botão Ah não Dá pra entrar aqui Calma Crônicas da busca 3 Maio Nove anos Após o meu despertar Ao abrir essa válvula Um líquido preto Entrará nas minhas veias E circulará por todo o meu corpo Minha expectativa É que seja a experiência Mais dolorida De toda a minha vida Aguardando o julgamento Com grande expectativa É uma honra Sofrer com o parto Sagrado do renascimento A próxima vez que eu despertar Será como um verdadeiro Servo do mestre Ramon Eu Isidro de Arte Talavera Faço sete Faço esses votos Eu ultrapassarei Os limites dos homens E serei um verdadeiro Servo de Deus Encontrarei hereges E serei o seu carrasco Seu verdugo Maldito líquido Olha ele aí Isso aqui é doideira Doideira vagabundo Faca curta Aviso diferentemente de energia Para o palpar a eletricidade Desligamos a energia De alguns equipamentos Incluindo o elevador É possível ativá-lo Ligando o disjuntor Localizado nos fundos do laboratório Entendi Caralho Ah é claro Óbvio que ia sair uns tatu de dentro desses buracos Bem que isso não está parecendo tatu não Ele só olha para baixo Ele não vê o que está na frente Ó aqui tem outro botão Eu aperto esses botões ainda Já estou com a 12 na mão Filhos Estou ouvindo Estou ouvindo esse respirar É muito aqui do lado Calma Estou dando a volta O que eu estou fazendo aqui Não vou apertar esses botões ainda Calma Deu certo Eu desci um andar Meu Deus Ah eu estou me sentindo Ai Tá era só para invadir Não para dar control Quer dizer Era só para dar control E não evadir Quer dizer Era só para dar control Evadindo e não atirar Pô mas o bicho é muito maior Do que parece hein Só para ele ter um desse tamanho De tentáculo Eu não faço a menor ideia Onde eu estou Inclusive Já estou perdido Achei que eu tinha voltado Para o mesmo andar Estou em outro Outra alavanca aqui Outro botão aqui Eu ainda não sei o que esses botões fazem Cara Energia restaurada Ligamos a energia Chat Próximo passo É o pack a punch Vou apertar Para ver Ah é o nitrogênio É o banho do nitrogênio Ah então é tipo uma trap Ah vai ser assim Que eu vou matar esse bicho Ah porra Passa aí otário Vai tá dando certo Tá funcionando isso aqui Morreu ou correu Morreu ou correu chat Correu Correu porque Senão não tem item Ele ia dropar alguma coisa Foi embora Cara qual Resident Evil tinha Essa mesma Esse mesma gameplay Essa mesma foi Era o 7 não era Que tinha um bicho Não sei lá Teve um Resident Evil Que tinha esse mesmo Muito parecido com isso aqui De onde vai sair agora Claro que eu tô tendo no nada Meu Deus Puta aqui eu não passo Que beleza Agora ele desce Ah agora eu tô morto Não agora Se eu morrer aqui Eu não morro nunca mais Porra Porra A flecha explodiu comigo no chão É brincadeira O que? Bicho é o bichão mesmo Fudeu chat Aumentar minha vida máxima Ai Toma Mano Tem um bagulho ali Segunda vez que aparece Eu não consigo fazer Cara eu tô gastando Muita munição Não sei se é isso Ai Ele é muito espertinho Muito espertinho Me dá muito dano Tá Acabou 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 Tá Eu vou morrer O bicho é muito forte Ai Não tem nem mais munição Agora esconde esconde né Esconde esconde Deixa eu apertar de novo Ele não vai deixar Tá me chamando ainda Ah Eu apertei o control Aí o jogo mentiu pra caralho Agora eu tô morto Eu não tenho mais nada Vai me curar Mais nada Mais nada Fudeu É o meu fim Ah Eu não acredito Vou ter que fazer tudo de novo Eu odeio morrer Depois de já ter feito um monte de coisa Chat Granada Granada é minha amiga agora Não vai nem dar tempo É eu apertar o botão Difícil essa parte tá Principalmente porque eu não jogo o jogo 2005 Não jogo o jogo na Lozoka Não jogo o jogo na Abissão Não jogo o jogo na Abissão Não jogo o jogo na Abissão Não sei o que tem que fazer O que eu tô fazendo Não abaixa agora Quando ele me desaparecer Fico de olho no teto Mas com certeza o nitrogênio é pra matar ele Deve facilitar o processo Eu não acho que eu tô fazendo nada errado Eu só não dei o dano suficiente mesmo Eu preciso de mais munição, cara Eu já vi que eu vou precisar de mais munição de Espingarda Magnum acho que não Mas até porque eu nem posso mais Fuzil talvez Quanto que eu tô de fuzil? Até que eu tô de boa E vou ter que usar e abusar das granadas, tá? Let's go Pelo menos ele salvou aqui Cachorrinho do Ramon Ó, de novo apareceu, cara Ui! Ah não, ele meteu o pé, tá Tem que ver se eu consigo fazer essa interação Mas é que é muito difícil, velho Aparece nas costas dele E some muito rápido Deve ser interação de chute Eu imagino Eu não acho que seja isso Pra, tipo, finalizar ele Ou coisa assim Será que eu só tenho que aguentar até esse elevador? Não, mas eu aguentei muito tempo da outra vez Valeu! Toma Ah, que isso Olha lá Já dá chute mesmo Ou seja, então eu tô fazendo certo Vagabundo Ah, que beleza Ué, quebrou esse botão? Caralho, esse foi perfeito O cara só não morre, tá? Ah, nunca tinha vindo aqui Ai, porra Aí, sacanagem Tava abrindo o bagulho Já que eu tenho que fazer ele passar por todos os botões Não faz sentido Acho que é só quantidade de dano mesmo Toma Ai, nossa Essa foi desleal Essa foi desleal Olha, tá quebrado já Ali o elevador Quebrou também Vou dar puta Eu não lembro mais onde tem o outro botão, cara Tem pelo menos mais dois ou três por aí, mas E aqui voltando eu vou pegar outro Não Fudeu Chegou Ah, sério que esse cara não morre? Não, ele deve morrer Deve ter uma conquista especial por matar ele Meu Deus É aí, fudeu Com certeza ele morre Agora eu vou matar ele Já gastei isso tudo de munição Só preciso de um botão Aqui Não, já usei aqui, cara Filho da puta Ai, que tentação Meu Deus Começou Começou Eu nunca vi um bicho Morreu Dê tchauzinho, mão direita Monóculo de ouro Toma, otário Nossa, mas Bicho acabou Acabou com a minha munição, chat Quer dizer, não acabou, vai Acabou com a minha munição de Magnum E um pouco com a minha munição de 12, mas Eu já até posso fazer mais de 12 Mas não vou fazer Vambora, ainda bem que o cara é bom, hein Agora dá até pra dar uma luteada Ó, ficou um monte de coisa pra trás Carambolas Por essa eu não tava esperando, hein Vou voltar tudo aqui agora Olhar com calma Tá, aqui não tem nada Tem um spray ali dentro Meu tio matou ele só na pistola inicial Nem usou a Magnum É lá em 2005, né Pois é, eu nunca vi meu tio jogando Peguei Peguei Olha aí, quanta munição, vagabundo É, o jogo sabe que essa é uma parte Pra zerar tua munição, né Ficou uma erva pra cá também Vou pegar porque também tô precisando Bom, munição de pistola agora, filhos Tá sobrando, tá? Eu tô prestes a fazer o upgrade de dano máximo da minha pistola Que já está com a melhoria especial Então o cara vai ficar OP Agora é só pegar Um tesouro pra cá, ó Deve ser uma lamparina, mano Pior que eu preciso, velho Sabe por quê? Porque pode ser uma joia Uma joia roxa Tá ligado Pode ser, mas eu não sei Ah, eu não volto lá A porta tá vermelha Pelo menos não agora, né Talvez depois Se tá vermelha eu não passo, né, chat Nem adianta eu ir lá Ninguém sabe, né Mas, quer dizer, vocês sabem Ah, foda-se Já perdi muito tempo aqui E acho que eu volto lá Lá tem um mercador Ih, cutscene Gordeirinho Patete Seu sofrimento pode acabar Assim como foi para nossa nova filha E se uniu a todos nós em comunhão E agora é carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Eu, fiel discípulo, mostrará ela o caminho Agora vá Administre a salvação a essas crianças desgarradas Como quiser Huesker O que que foi isso, cara? Faça um preço, camarada A gente tá, tipo, tendo visões Olha quem voltou, o Dante Fim do capítulo Uma morte Essa contou Mas não deveria contar, né Porque O cara tava bem Não devia faltar muito aquela hora Pra matar ele Quer salvar E tamo jogando no difícil Menos um Melhor agora? Sim Parece que funcionou A má notícia É que só serve pra ganhar um tempo Os efeitos do supressor vão passar em breve Pronto pra ir? Não se preocupa comigo A Ashley é a prioridade Ih Nesse caso Sabemos o que fazer Pode vir, santo pança Vamos resgatar a princesa Dulcineia Você vai se machucar Ei, era a minha lança Ah, vamos rápido Saquei Mas por que me ajudar? O que que você ganha? Capítulo 11 Não precisa ficar desconfiado E falei que ia ajudar, não falei? É, esse cara é todo estranho, né Ele tava aqui Aí ele é som Me aparece de novo Me ajuda É o Luiz Serra, né Será que ele é Será que ele é parente do Serra Comedor? Eu não conheço o Luiz Serra Mas eu conheço o José Serra, filho O José Serra come É, sua mãe Come a Vânia Come a Andréia Dia 11 de Outubro Hoje foi o pior dia da minha vida Era o aniversário de 5 anos da minha filha Mas estou preso aqui em um barco Caindo aos pedaços Indo pra alguma pocilga no interior Se não fosse pelo dinheiro Ninguém aceitaria ir trabalhar no meio do nada O pessoal do castelo ficou falando Pra tomarmos cuidado durante a escavação Mas alguns trabalhadores desmaiaram E inalaram um pó Tem alguma coisa acontecendo aqui Que não estão nos contando Tem segredos demais Comecei a tossir também Preciso dormir Tem algo muito errado comigo Vomitei sangue mais 3 vezes hoje Estou tão fraco Que mal consigo me mexer Merda, eu nunca deveria ter vindo Vim pelo dinheiro Mas sou eu quem está pagando o preço Que pai terrível eu sou Mil perdões, querida Você merece mais que isso Dato Outubro Desde cedo a cabeça não funciona Por quê? Vomitei mais sangue Muitos insetos rastejando Ouço uma voz Um belo dia para trabalhar Cavar me traz muita alegria Estou cheio de felicidade Eu ofereço tudo isso a você Tudo por você, Lord Saddler Olha, outro elevador Será que vai ter mais novidades? Boas-vindas Tenho raridades A venda extraída Ficha dourada O cara vende uma ficha dourada As costas estão me matando O tempo não pegou leve com a gente, né? É essa a sua novidade? Só isso Que tal experimentar Uma arma nova estranha? Você tem arma nova? Você não tem, porra Black tail, TMP Tem nada Tem a receita da granada Vou parar a minha faca Que foi de bege Nossa, 9 pau e 500 Para reparar o colete Agora eu não posso mais Puta que pariu, cara Eu não consegui pegar Aquele tesouro lá atrás, cara Lá devia estar Minha joia dourada Minha joia roxa, cara Eu não posso vender meus itens Porque eu não tenho as joias, chat Que droga Posso vender o monóculo Ah, isso aqui tem que valer Muita grana 30 mil? Ah, vai tomar banho Tinha que valer no mínimo 50 Sabe quanto de dinheiro Eu gastei Em munição e derivados Para matar esse cara? Ainda não consigo fazer O upgrade da pistola, cara 65 mil Eu estou com 62 Fuck Uma arma ajustada Pode compensar Volte sempre Hum Tá bom Ah, eu vou vender esses Cadê? Virote aqui, ó Virote Eu tenho minas Abena Deterentes Toma Obrigado Agora dá para fazer O upgrade da pistola Vou fazer, toma Experimente esse ajuste Não vá acabar morrendo Hein? Acho difícil Confiar em alguém Que trabalhava Para a Umbrella Não precisa mais se preocupar Com o Enix Você não me respondeu Aqui é o caminho, né? O que você quer aqui? Eu só quero o pai de espírito Consigo voltar? Não Quem jogou o original Vem essa dublagem É muito estranho Eu não joguei o original Mas até eu Acho a dublagem do Leon Meio estranha mesmo Não combina tanto M4 Moderna N A dinamite foi Transferida para o depósito M4 Ao usar explosivos Desmoronamentos são frequentes Mantenha a distância da área da explosão No caso de desastre Limpe a área imediatamente Certifique que o número adequado De funcionários esteja no local Não me viu? Pelo menos é esses inimigos Fracos de novo Fazia tempo que eles não apareciam Filhos, eu quero mais é Estreiar Minha pistola Meu Deus, você! Eu sei que ele não é Ele já me matou Caralho, o cara tava pegando fogo ali Que isso? Morreu da motosserra? Não morreu Caralho, tem um filho da puta Tô jogando Ah, errei o Errei o parry Nossa senhora Vai explodir o bagulho do meu lado Puta merda Meu Deus, cara É sério O motosserra morreu pelo menos Olha, pelo menos o O bunche ajuda mesmo Tá me acolando fuda agora Ok, ok, demos nosso jeito Tem mais vindo ainda Sai da frente Nossa, agora Tomei um combo, vagabundo Ai Caralho, não abri o inventário nunca Meu Deus, mais um A precisão A precisão da Striker é pior Não melhor que a da outra Mata essa véia Isso Caralho, ele até chuta É, ele é bem mais útil que a Ashley Pelo amor de Deus Toma, double shoot Ok, matamos Safirinha Caramba, essa parte Veio o bicho, hein Agora vamos dar aquela Explorada básica Porta trancada Obviamente Safira de novo Safira de novo Caralho, só tem Safira no jogo Agora, cara Tô com muita Safira Desse tesoura em cima Tem que subir por lá Por que aqui tá amarelo? É pra indicar que aqui dá pra fazer alguma coisa É esse sapo maldito Acho que é subindo por aqui Melo Algo me diz que eu vou ativar aquela alavanca Ah, porra, quanta munição E vai vir mais uma grande onda de inimates Ah, caralho Pô, que isso? Não dá pra dar parry nessa pasada Mas que caralho Eu não consigo terminar a animação De um hit Eu já tomo outro, cara Muito rápido Tô ficando sem healing Tava sobrando healing Agora Gastei, vagabundo Tudo bem, tudo bem Vamos aí Ah, a ponte ali Entendi Caralho, mas é a ponte da Xuxa, vagabundo Olha a velocidade Toma 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 Tesourinho, tesourinho Nice Ah, coleta dourada Não, eu quero Eu quero O diamante roxo, cara Foi mal Escorregou Ah, dinamite aqui Nice Aposto que dá pra os times Dinamite, hein? Bom achado, amigo É Deve resolver bem Nesse beco sem saída Ok Voltemos Não existe nessa vida Beco sem saída Já contei pra vocês Já contei pra vocês a história, né? De que essa foi a frase Que eu levei uma vez Frase motivacional Que eu levei uma vez Pra escola, né? Porque era na segunda série É E aí Cada dia um aluno Tinha que levar uma frase Pra colar na parede Ou alguma coisa assim E aí eu E era tipo Era pra ser umas frases bonitas Uma frase motivacional E aí Eu não sabia Tipo Quando chegou o meu dia O que eu fiz Peguei a frase Que tava naqueles calendários Sabe aqueles calendários De parede Que tem as frases motivacionais Vocês já viram isso? É Que tudo tem na casa Das vó e tal Tinha um lá em casa Aí a frase era essa Daí eu falei Caralho Muito boa Porque rimava E os cacete Aí botei Achei que todo mundo Ia me elogiar Ninguém nem falou nada Mas eu acho que eles gostaram No fundo Sai de perto Vai dar ruim Ah Ainda bem que eu li Vocês acharam Que eu ia tomar Né chat Aposto que os filhos Da puta aí Que já jogaram Em 2005 Já jogaram Na Lanzoca Já jogaram No Edu Já jogaram No Black Cat Já jogaram No MRL Vocês tudo Tavam esperando Que eu fosse morrer Aqui O cara leu Os documentos Eu fui pra onde Tava o Dante Filhos Isso é arena de boss E cavaleiro Eita porra É ele Caralho Eu tinha lembrado dele E eu tinha esquecido De novo E agora eu lembrei De novo Caralho Essa eu tomei Dois Aí não Que isso Agora fudeu O chat Meu Deus Dois Dois deles Calma 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 Cadê Vamos fazer munição De Magnum Tá Como é que eu to De munição Dos outros negócios Estou bem pra caralho Então é munição De Magnum Que a gente vai fazer A gente vai usar É Eu não tenho Arba verde Mas vai ter por aí Granada Eu tenho vários Ok Deixa um deles Comigo Deixa um deles Comigo Qual Eu acho que é qualquer lugar Que eu possa atirar Né Ainda bem que um deles Tá com o Luiz Serra Tati Nem estou usando A Magnum Ainda Não está precisando Ele só tem tamanho Tamanho não é documento Ai Calma Estou bravo Toda vez que eu tiro a mira É porque eu apertei O botão do Windows Ao invés de apertar Alt Eu não sei se acertou Eu acho que deve ter acertado Deve ter dado essa animação Aqui Seria só a Flash Nossa Estou no meio dos dois Ui Mas topou Não Estava quase matando aquele Vixe Sério? Que eu gastei a toa Minha Flash Deve ter acertado Tem que ser um bom Sniper Ele Caralho NICE Isso Foi um Não vai Tem que ser ali onde tá furada a armadura Pode eu conseguir essa abertura Ai Segurar Gente Tá muito rápido Eu apertei contra o cap Por aqui? Onde? Entendi Ele tem que tá no meio É isso? Não tô entendendo Ah, eu vou tomar Ah, eu tinha só que trazer ele aqui mesmo Cara, eu preciso healing Se eu não me healar Eu morro no próximo hit Atira É só atirar na dinamite Caralho, eu vou morrer Eu preciso Calma, chat Deve ter uma erva aqui em algum lugar Beleza Bem como planejado Tá Vamos acabar com esse cara Easy Ah, eu achei que ia ter que usar o segurar ali Pra alguma coisa Já tava me preparando, né Ah, tranqüileira Vagabundo Uf Uff Oiê Acho que dá pra passar por aqui Oiê Caramba, eu tava sem erva, véi Mais um hit eu morria Olha, eu tava cheio de erva aqui nesse canto, ó Era o cantinho da erva aqui Peguei tudo Porra, berilo vermelho Não, eu quero roxo, cara Ninguém dropa o roxo, mano Ah, e o que diabos faz isso aqui? Agora não faz mais nada Eu podia ter usado antes, será? Pra dar dano neles Aí minha munição Vou fazer aqui de fuzil Aí Abriu Nice, nice Bom, isso foi um saco Tão mantendo essas coisas enjauladas aqui também? O subsolo aqui é sagrado pro povo É aqui que descobriram as plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar Mas é claro Bom, não vou Me rilar ainda Tá, mais uma área grande Sem vizinho maroto Perfeito Vamos andar de carrinho de mina Mano Mano, é Sancho, filho Aqui é Blues Caralho Qual vai ser a mecânica de gameplay aqui? Vou ter que atirar? Boa Minuição infinita Tem que inclinar Meu Deus Você não faz nada, né? Bonitão Você não faz nada Calma Calma Oi 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 Ok, carrega Não posso errar o timing de reload, mano Isso vai ser muito importante Oh, caralho Caralho Meu Deus Ai Ficaram Ficaram Oh, meu Deus Tá bom Calma Toma Uia Put-ball Tranquileira Tranquileira Ai Achei que tinha que liberar meu caminho Tá, tava safe Carrega Mega Cara, essa parte do controle deve ser um saco, velho Imagino que eu tenha que mudar meu caminho, né? Não ia vir com o caminho certo, né? Perfeito O colono tá jogando no controle, eu quero muito ver depois dele chegar nessa parte, ele fazendo Ih Ih Ah, a não ser que tenha um aim assist muito, muito fudido, né? É isso? Acho que não Acho que tá só começando Ok Easy Pô, a gente andou, hein? Olha Tamo onde? Parada Ah, mas acho que eu ouvi uma bicicleta Se parar eu ouvi mesmo, mas acho que é lá em cima Fica dentro desse prédio, vou pegar depois Sai da pente Ah, é eva esto Ó, tô ouvindo Falei que eu tô ouvindo Ah, merda Cara, tá bom de ouvido, hein, chat Já Acho que esse aí dá pra botar as pérolas redondas Vou gastar minhas azuis Ai Ok, ok Munição Ih, outra sessão carrinho, bora Será que essa aqui vai ser mais hard? Calma, tio Ui Já entendi Olha, vocês viram esse lactite ali Puta porra Ah, sério? Pô, mas o que ele vai fazer com uma motosserra dessa distância? Não vai fazer nada, pô Ai É o problema se ele chegar perto assim, ó Oi, tia Ai Calma, tamo bem, tamo bem Olha a galera lá em cima, mano Dá clas certo esse tipo daqui Ah, desculpa, tava mirando Aí, fudeu Nossa senhora Ai, tem mais um Ói, tio Como é que eu não pegou esse? Cara, a minha preocupação tem que ser esse Hum, fudeu Reload Reload me fudeu Nossa, dá pra espamar Caralho, não sabia Ok, tamo safe Tamo bem Isso aqui tá me lembrando chuchu, Charles Só quem viu ou jogou sabe Olha Dá pra ver de onde os cavarões disseram Ah, é? Na frente É brincadeira Usa frente É, faz alguma coisa Beleza Nem Você tinha One job One fucking job, Dante Futebol Vou com o Tintal Carambolas A Ashley não quebraria o freio É verdade Na verdade, ela nem conseguiria movimentar a alavanca Oiê Vamos subir no elevador Oiê Tá Tamo bem Não gastamos nada das nossas balas Eu tô com tanta munição de pistola Que mesmo que a munição não fosse infinita Eu ia tá de boa ainda A gente consegue se dê a volta Vamos Vamos Como é que tanto faz não de descer Cara, esse jogo tá realmente Ai Meu Deus Eu não vi Meu Deus Eu vou morrer Que isso, cara? Que isso? Essa é outra Morte que não conta, tá? Como que eu morri tão rápido Se eu tava tão sem vida Não deu tempo de eu clicar No mouse No end O bicho O cara é desgraçado ali atrás Não fez nada O carrinho inteiro Aí chega aqui Ele simplesmente Não é capaz nem de dar um tiro No mosquito da dengue Pra me salvar Porra Porra Vai se fuder, cara Deixa eu já Coisar minha vida aqui Então, né Carambolas, cara Olha, esse bicho Ele parece uma pedra, cara Olha Puta merda Se eu soubesse Não tinha usado já Eu sabia Atenção Esses aí Estão camuflados Então É, aqui é o ninho deles Uma coisa assim, né Olha lá Ninho de insetos Gente demais Perder a vida Porque o chame Terminato de insetos É uma praga Será que você pode Escrever as entradas De seu ninho gigante E salvar a gente De uma tragédia ainda maior As outras entradas do ninho Mais uma safira Mais uma safira É aquilo ali Deve ser aquilo ali Puta É aquilo ali mesmo Tá, calma Antes de subir aqui Deixa eu ver Acho que tem um caminho Ele pra trás Tô meio que manquitolando Cara Mas tô com a vida full O Luiz tá sofrendo Caralho Eles estão realmente Camuflados, mano Eu não vejo nunca Caralho Caralho Que susto Isso aqui tá quebrado Já, né Você ouvi Seu merda Mais uma safira Cadê? Era pra eu estar vendo Mais Entradas? Não Acho que deve ser Em outro lugar Agora Tá, tamo bem Tranquileira Cara Eu tô vendo Esses barris Mas não tô vendo Necessidade de explodir Eu acho que eles estão aí Mas é pra trollar mesmo Pro cara que errar um tiro Acabar acertando O barril Tá ligado? E se fudendo 3 de 4 Beleza Ah Olha quem tá aqui Ah, calma aí Deixa eu terminar De matar os ninhos Que aí eu já Pego minha recompensa Ok, ele já foi Ele já foi Acho que o outro É aqui Deixa eu só Consertar minha armadura Cara Eu tô vendo ali embaixo Toda hora Minha armadura Destruída É caro, hein Não sei se esse colete Tá valendo a pena, não Vamos, bonitão Ah, você tá Ah, tá Ele ia ficar parado Lá agora Ok, ok Olha o tamanho desse lugar É gigantesco O vagabundo Pode ficar de olho De repente Tô acabado Coisas assim que me deixam grato Pela modernidade Eu não entendo Por que arriscar a vida assim Você nem conhece a gente Já falei Isso faz eu me sentir melhor Fala a verdade uma vez Pra variar Nos iluminados Eu Trabalhava pra eles Viu? Agora sim Ajuda vocês Não compensa O que eu fiz Eu sei Calma, a gente tá indo embora Eu não quero que mais ninguém se machuque Eu achei que a gente ia descer mais Será que eu não volto mais? Tá faltando ninho Aqui pra cima Não vai ter mais nada Fuck Cutscene Fudeu o chat Acho que eu não pego mais o ninho Pô, que merda Eu nem procurei direito Porque eu achei que Não era ali mesmo Porque Como chegamos até aqui Sabe que estamos quase Quase o que? Eida Ah não O Esker Meu Deus Krauser, isso Que loucura Caralho Matou mesmo Trabalho simples A Ashley É você Você aprende rápido Eu não te ensinei Vagas são mais rápidas Quem que é esse cara? Eu nem sei quem é Ele é tipo O mestre do Leon A gente Tá só começando Vixe Vou enfrentar ele Enfrente o Krauser É uma brilha de facas Ai, bosta Você não tá pensando Direito Caralho Não tá funcionando Ah, que mentira Pô, como é que eu dou Dois pés seguido Caralho Caralho Você esqueceu Do que aconteceu Há dois anos A Operação Javier A Operação Javier Vinha a unidade inteira Caralho Eu apertei E o nosso governo O nosso governo Deixou acontecer Você não aprendeu Nada Nesses últimos Dois anos Não aprendi Caralho O control Não dá tempo Caralho Ele tá quase me matando De novo Toma 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 Eu entendo O que aconteceu Foi Impertoável Ah, não Estão te dá o direito De ferir gente Inocente E você não passa De um personagem Fantasiando O que é certo Ou errado Qual é o seu problema Porra Vamos ver Não dá pra defender Esse terceiro Ataque Ah, de novo Também Isso aqui Acabou minha faca Hora De acabar Com isso Olha Tinha uma erva Escondida Aqui Cara Vou usar A folha Senão Quero morrer Aceitou Do meu hilo Ih, ele vive Trouxe uma arma Pra uma briga de facas E não mudou Nadinha Mas que decepção A coisa tá feia, hein, amigo Uma grande perda Para as damas Do mundo Não fala Toma isso A chave Do meu laboratório Vai lá Retire esses Malditos Parasitas Ajuda Dá o último traguinho Último traguinho Chá Sabe Eu fiz muita merda Na vida Mas agora O que você acha, Leo? As pessoas podem mudar, né? É É, chate Mudante se foi Tem isso no original Tipo, essa cena assim Esse mesmo O traguinho Fim do capítulo Caralho, que merda Perdi o ninho, velho Que putega, cara Não Entendi Mas ele também morre Morre antes Saquei Bom Tivemos uma morte Eu já nem lembro Qual que foi Ah, foi Caralho, é Não, essa não contou Pelo amor de Deus Foi a morte Para o periquito Ah, o mosquito da dengue Ridículo Que ele não me ajudou Tivemos um